Esse negócio ficou chique demais, mano Vou colocar... Mano, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, olha isso aqui, rapaziada Olha como é chique Aquela mulher ainda Vai brincar muito com meu coração Deixa eu arrumar meu carro, porque hoje, meu parceiro A gente vai fazer um bagulho muito louco, tá ligado? Um bagulho que a gente já deveria ter feito Que isso? Que isso? Bateu lá no carro Que isso? Vamos lá, pegar o Charmander Porque hoje, meu parceiro Hoje o Charmander vai ter um carinho especial Dá uma despistada na polícia ali, né? Vambora, meu parceiro Por que tá mandando dar uma volta assim? Entendi, mas não é lá onde nós quer ir, não Nós quer ir aqui, tá ligado? Rapaziada, o negócio é o seguinte Hoje, a gente vai fazer uma coisa muito louca A gente vai trunar o Charmander Mas a gente não vai fazer qualquer tuning A gente vai fazer o full tuning Eu acho que a única coisa que eu não vou fazer é a blindagem Porque esse carro aqui Eu acho que eu não vou usar ele pra assalto Por quê? Porque eu quero um carro de quatro lugares, tá ligado? É, meu parceiro Vocês viram aí como é que tá o carro agora? Tá na hora da gente ir Vamos direto pro Benes Porque é eu que vou tornar o possante Eu vou tornar o meu carro, tá ligado? Já compramos nossa casa Agora é de resto, meu cria Vamos embora Vamos lá Eu vou deixar essa cor, mano Hoje Hoje sou eu, né, meu parça? Vamos começar aqui Primeiro Aerofólio Eu vou ficar com esse? Eu vou ficar com esse, hein? Antenas não tem nada Banco? Não dá pra mudar o banco? Mano, eu lembro que tem uma buzina mó legal que tem aqui Depois que você vira mecânico Você descobre, tipo, tudo que tem pra fazer E tudo que dá pra fazer Fala aí, meu chegado Fala aí, meu cria Quer colocar essa Mercedes aí na retona com o GTR? Não, eu tô mexendo nela agora Ah, meu GTR não tá tão mexido assim, não, sabe? Quer colocar na reta? Por enquanto, não Esse aqui! Olha que buzina meridonha! Ixi, meu senhor A menina foi na moto ali Ela vai destruir tudo Ah, eu não duvido nada Eu não duvido nada, né? Mas a gente falou, nós Falou, meu cria Vamos ver aqui o que tem de da hora pra gente Acho que esse aqui, né? Nada Escapamento Vou deixar esse aqui, mano Esse aqui eu não sei o que que é Faróis eu vou deixar Filtro de ar não tem Freio No máximo Fumaça aplicada As grades Vou deixar essa Gas shift não tem Hidráulico não tem Interior Vou deixar Call cage Não, vou deixar assim Lanterna não tem como mudar Nossa Olha os bagulho que tem, mano Que louco Ah, mas acho que eu não vou mudar nada disso, não Acho que eu vou deixar sem Não sei se isso aqui dá pra mudar as cores depois Maçaneta Não dá pra mudar Motor No máximo, né, meu cria? Painel Não dá pra mexer Para-choque dianteiro Para-choque esquerdo Placa do motor Dá pra fazer placas Pretinha Deixa eu ver se tem outra coisa Não, vou deixar a preta Pretones Porta-mala não tem agora as rodas Vai ser essa daqui, hein, mano Saia Saiazinha Opa E aí, mecânico? Saia frontal Saia traseira Estrutis não tem Suporte da placa não tem Não Tira uma dúvida minha aí Não de tirar Suspensão no chão Tanque Teto Ô, parceiro Você sabe se tem habilitação? Aqui não, meu cria Não tem na cidade não Ainda não Tem não? Não Ah, as tiras é no pneu Valeu, agradece aí Bom serviço pra vocês Valeu, estamos juntos Transmissão Tirar aqui Trins não tem Curbo Ativado Ah, assim tá da hora Volante Não dá pra mexer Eu acho que de personalização no carro É isso Será que eu mudo a cor, mano? Não sei se eu mudo a cor Eu queria ver se dava pra mudar a cor disso aqui, ó Mas acho que não vai dar pra mudar Eu vou fazer assim 83 mil do meu bolso Neon Deixa eu definir a cor do carro primeiro, na verdade Esse laranja fosco ficou chique, né, velho? Mano, eu acho que eu vou fazer diferente, mano Vou deixar esse laranja fosco Vou deixar esse perolado A fumaça A fumaça tá pegando Fechou, então Aí o que que a gente tem que fazer agora? Colocar o Neon, né, meu cria? Agora a gente coloca no dianteiro No direito No esquerdo E no traseiro Pronto Agora sim E aí? Olha, velho Esse negócio ficou chique demais, mano Vou colocar o carro Mano, olha isso aqui, velho Olha isso aqui Olha isso aqui, rapaziada Olha como é que ficou o carro, mano Essa senhora Ficou muito lindo, velho Olha aqui embaixo Nossa, mano Olha isso Subi de tão jato E aí, meu cria Gostou de Charmander? Caraca, já Quer colocar do lado aí Pra ver que o carro anda mais? Bora então Vai acabar o pneu, hein Vai nada Bora aí Vai, vai Dois, três, então Pode parar? Bora Você aguenta? Vamos ver o que que vai dar isso aqui Bora Na pista lá? Não Vamos reto aqui nessa rua Vamos só pegar um sinaleiro ali, ó Sinaleiro de baixo Ó, fica aqui na linha Aí quando ele fechar a gente vai Demorou? Pode ser, pode ser Nossa, o negócio patina tudo Quero ver o golzinho aguentar Toma beiga, meu parça Ih, o golzinho não aguentou não, hein Eu, mas na arrancada do golzinho, meu amigo É que é mais leve, né? É, e esse aqui fica derrubando muito, né não? Fica E aí, do golzinho? Mano, minha mente travou, velho Mas Rafaão, olha aqui, amigo Falei O golzinho, o golzinho, o rosinha, você não aguenta não O meu rosinha, quer tentar? Ah, não sei não, hein Aqui pegou 220 Mas o meu rosinha ninguém aguenta Quer tentar? Vamos, vamos pra estrada daí Não vamos aqui não Eu tava 220 também Peraí que eu preciso pegar lá na garagem Aqui, ó, chega aqui, ó Cheguei Se eu perder pro gol Você não vai guardar outro? Vai deixar aí? Deixa aí Ninguém vai desmanchar Você trancou? Você trancou? Tranquei, tranquei, relaxa Tô vendo, cheguei O outro, o outro volta pro centro do carro dele Ô, tirar essa música aí dá mesmo, mano Tá louco? É, é Essa daí Não sei, vamos pegar a estrada lá Aí nós ver até onde nós vai Vamos, menino, de boa Senão os policial aí vai embaçar com nós Vamos, eu dou três bonitos e nada A gente vai? Na terceira vai, pode ser? Isso aí, ó Nós tem que marcar até onde vai Vai ter onde, então? Deixa eu olhar aqui no GPS Pode ser até a prisão? Sabe onde é a prisão? Ó, e no reto aqui Ela não faz uma curva pra esquerda Depois faz pra direita? Sim, sim Ah, sim Na curva pra direita lá Até lá Pro carro conseguir chegar no máximo Fechou? Pode ser, então Pode ser Na terceira buzinada, então Vai Ok Nossa, mano Patina demais, velho Patina demais, mano Pra sair Aí depois pra buscar o gol vai ser tenso Mas tá buscando Tá buscando Tá buscando Tá usando litro Isso não vale, não É benga, meu parceiro Chora, meu parceiro Que isso? Pera, mano Você tá louco? Esse golzinho Esse golzinho tá tonado? O Rosinha não Só tá o turbo Conserta aí Você não tonou tudo nele ainda? Não, só o turbo É porque é o piloto, né? Não O piloto muda, pô É, eu tô achando que Toma benga do golzinho Full, hein É... Quanto você pegou por hora ali? 214, chorando Na descida Naquela hora lá Mas ele tava chegando em você O meu... O meu... Eu não vi na descida Mas na reta pegou 210 Porque, tipo assim O seu tem mais final do que o golzinho Mas na arrancada o golzinho ganha Aí tem essa vantagem, sabe? É, pô É que o golzinho Ele não derrapa tanto Igual o meu carro Sim Pô, o carro ali Só para de derrapar Na terceira marcha E olha lá Terminou aí, meu cria? Olha aí, vê se você tá tonado aí Sabe olhar? Eu sei, sei Olha aí, pô Vou ver pra tudo Eu já falo O meu tá tudo no máximo Ah, aquele meu preto lá Não tá no máximo, né? Faltou dinheiro Eu tô nesse aí Porque eu achei ele bonito, tá ligado? Não, mas ele é bonito E o preço dele é bom, né? Agora eu quero um carro de quatro lugares Ah, é muito chique Ó, ele tá motor level 2 E com o turbo instalado Não, mas por que que botaram o level 2 nele? Não sei E eu nem pedi, sabia? Eu só pedi o turbo Não, é porque tipo assim Motor, quando o mecânico tem que instalar Ele instala no máximo, né? É Eu nem pedi Aí seria motor level 4 E pra deixar mais rápido aqui O freio E a transmissão É, aí talvez dê mega Ó, deixa eu ver aqui o meu Vai querer mais uma? Pra na volta? Não, tá bom já Aqui, ó Motor level 4 Freios level 3 Transmissão level 4 E turbo Mas eu vou falar bem a real pra tu O golzinho mexido é mais forte Esse carro aqui não é tanto pra correr não Ele é mais porque ele é bonito Ele é mais visual, sabe? Mas fechou, rapaziada Valeu pelo rolê Fecha É nóis Ah, vamos de volta? Não custa nada? Bora A gente vai voltar mesmo O ruim O ruim que agora é subir, né? Você pode ter a vantagem, talvez Vai, vamos lá Olha isso Ah, mas foi melhor Esse golzinho dispara, velho Ele foi pelo caminho errado Ou eu que fui pelo caminho errado? Eu que fui Caramba, mano Chong Foi no lugar errado, mano Que merda Isso é 242, velho Poxa, eu errei o caminho, mano Que isso? Peguei 360 Quer dizer, 260 agora Nessa descida Acho que ele pegou uns 250 Eu não vi, mas caramba, mano Eu errei o caminho Eu fiquei buzinando ainda pra ver se você teve Então, eu tava subindo Aí eu venho lá e baixei Oxe, ele foi pelo caminho errado, né? Ah, é, acontece Acontece Mas valeu, rapaziada Valeu, mano Ai, 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 ai Que isso? Foi sem querer, mano Problema mental Eu tava indo com... Mano, eu recebi o chamado de uma pessoa aqui Deixa eu ver como é que tá o rolê aqui Vai, cadê o carro? Oi, Tirolírus Oxe Fantasma? Amém? Ah, agora eu vi Opa, senhora, tudo bom? Você pode consertar meu carro, por favor? Posso? O que que tá acontecendo aí? Ih, não tô nem conseguindo abrir o motor do carro da senhora O que que aconteceu aí para a médica? Não, a senhora ali não tava conseguindo falar Ela me virou um suco aí, mas tipo... Ela é meio maluca essa mulher aí, né? Com todo o respeito, assim Ela do nada, você tá falando com ela Ela faz assim, ó Vou devolver o meu também Que isso? E dá uma reparada aqui no carro da moça Oi Aí, você vai no Vanila hoje, não vai? Vai, senhora Sabe a festa que vai ter hoje, Vanila? Ah, às 22 horas É, a senhora sabe o preço da entrada, mais ou menos assim? Puts, não sei Mas o pessoal ali da praça, eles sabem É que as meninas foram tudo embora ali, cara Ixi, então não sei Me convivaram, mas não me falaram o valor da entrada, não Será que você vai no Vanila hoje? Ah, não sei não, hein Tirolírus, você vai? Acho que não Por quê, mano? Bora lá Feche hoje lá Ah, vamos ver Aí, ó, senhora Seu carro tá arrumado, viu? Seu carro não vai hoje, não? Fechou, valeuzão Vou passar na minha frente Ah, vou fechar essa daí E aí, moça Ficou filé? Ficou filé Quanto ficou? Um beijo Um beijo? Um beijo ou 1.500 O que que a senhora vai querer pagar? Tá, pode ser um beijinho Um beijinho Ah, que fofo Ah, rolou, rolou A senhora tá comemorando? Então a gente tá namorando? Que namorando? Vê se a senhora tomou mais cuidado Porque você é um perigo, hein? Irmão, vem cá, vem cá, vem cá Fala aí Aí Tá ligado que A nova já tá Cairdinha, né? Oi, que isso Ela apareceu ali no caminhão pra mim Não Não, até comemorou Se tu quer É Vai ser essa mesmo? Lógico Mas é o cupido, tá ligado? Tá ligado que tem Uma lojinha ali pra Pra vender uma aliança, né? Ixi, eu não sei o que eu vou fazer ainda Não, vou esperar Não O pai é o mestre Se quiser Ainda tá muito cedo Ela é meio louca Ela Do nada Do nada você tá falando com ela Ela Pum Olha Desculpa Esposso É isso mesmo Se for ela aí Você me procura aí O Ixi no Samu, beleza? O Ixi no Samu É Eu me chamo o Ixi Prazer Só me procurar lá no Samu Que a gente dá um jeito Ela é toda sua Beleza Valeu, meu chegador Deixa eu fazer uma pergunta aqui Só pra mim Só pra mim Que a terra tá meio esquisita aí Nessa praça É o que o senhor precisa limpar Somente, tá ligado? Sabe como limpar o cache? Me aguarda aqui na praça Que tem chamado lá Eu já volto, beleza? Beleza E aí, Tiruliras? E aí? E aí, bonitão Fala tu Onde é a moça? A moça perdeu o carro Roubaram Sério? Uhum Não fui eu que roubei Você pode arrumar um golzinho ali pra mim? Posso, posso Ô, Tiruliras Opa, minha senhora Perguntaram de mim? É, tá bala Falaram que eles levaram o seu carro? Não, não Eu tô empressado com os colegas Que chegam na cidade hoje Aí sim Agora eu tô com essa aqui Você gostou desse carro? Gostei, Fico, também Oi? Aí, ó, meu querido Beleza Nossa, o seu carro tá se maciando de novo, hein? O senhor, os mecânicos aí cobram 1.500, mas eu cobro milão Peraí, o que é? Milão Milão Oi? Tio Luiz, tá reparando aí? Chegou Tô Seu carro tá se maciando Ah, obrigada Como que eu passo a pegar o WhatsApp do melhor mecânico da cidade? O senhor quer o Wish? Valeu, Tio Luiz É nóis É nóis Moça, peraí rapidinho Você quer o Wish ou o paramédico? Não, eu sou não Ah É, você poderia consertar a viatura aqui? Conserta Ô, Tio Luiz O senhor conhece o Wish? Oi? É uma bunda mó bonita, quem te falou isso? Valeu Ô, meu parceiro do número, já eu te falei Beleza Só pra moça esperar aí, que eu quero mostrar meu carro pra ela Moça Oi Quero te mostrar meu carro depois Fechou, tô aqui esperando Aí, ó Obrigado aí, quanto que deu? Aqui pra, pra, pros paramédicos é milão Moça Moça Olha aqui, moça Moça, vem aqui, ó, pra você ver Será que eu ia ser Charmander? Pega quanta 260 na descida Ó Caramba Golzinho, ele tá pegando 200 Mas o golzinho ganha isso aqui, hein Vê, o que você achou? Ficou bonito? Ficou da hora demais, bonitão É Foi tunado pelo melhor mecânico da cidade Oi? Foi tunado pelo melhor mecânico da cidade Ô, meu parceirinho Tá sentindo o poçante aí? É, dei uma testada Da hora, minha está sendo aqui pra você Você acha que o Panameira aguenta? Não aguenta, não aguenta Panameira é fraca Não, depois a gente vai tá fazendo racha Vamos deixar pro outro dia Pode deixar Quanto fica pra tonar o golzinho enquadrado ao máximo? No máximo? O motor é 47 mil Isso, 47 mil Com freio é 64 Aí o resto, na minha opinião, senhor Não compensa Aí compensaria o senhor Moro de ficar estético Quando eu vou começar a trabalhar agora Quando eu pegar eu vou falar especialmente com o senhor Falar mais com ninguém não Beleza Fico no aguardo Ai, mano Tô feliz Olha, ficou lindo demais Olha o barulho espirrando Você tá maluco? Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos! Tchau 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 Tchau